Eu quero, nesse momento, transmitir uma mensagem para todos os homens e mulheres que estão me ouvindo. Tá bom, gente? Eu quero transmitir uma mensagem que começa tudo por uma história que foi contada através da Torá Oral. E aí vocês vão entender a importância da mulher. Esse vídeo vai falar sobre a importância da mulher. A importância da sua esposa. A importância da sua mãe. A importância da sua namorada. Eu quero falar, nesse vídeo, sobre a importância da mulher. A importância da mulher. Durante todas as culturas e civilizações, Nós sempre vemos mulheres ocupando cargos de sacerdotisas. Nós vemos as ciganas encantadas manipularem os seus oráculos. Nós vemos as pitonisas no oráculo de Delfos. Durante, até mesmo na história do Egito, Haviam os magos, mas também haviam as sacerdotisas. Que trabalhavam com adivinhações. Até mesmo em vísceras de animais. A mulher sempre ocupou um espaço muito importante dentro da magia. A mulher sempre ocupou um espaço que era dela dentro das artes ocultas. Hoje, muitas pessoas me escrevem perguntando, Mago Anael, eu sou mulher. Eu posso praticar goécia? Eu falo, claro filha. A goécia não é só para homens. Mago, eu sou mulher. Posso praticar magia do caos? Lógico que pode. Por que não? Mago, eu sou mulher. Eu posso ser Kim Bandeira? Claro que pode. E vou contar um segredinho para vocês. Em muitas coisas, Referente ao plano astral, Referindo-se ao plano espiritual, A mulher, Ela costuma ser até melhor do que o homem. A mulher tem mais sensibilidade. A mulher tem mais intuição. A mulher tem mais discernimento. A mulher, Ela tem Uma alma elevada. Tanto que na tradição judaica, Ela não foi tirada nem da terra. Ela foi tirada de algo mais alto. O homem foi tirado da terra. Adão, Vem da palavra Adam. Adam, Adam, Significa terra. Então o homem veio da onde? Segundo a tradição judaica, Ele veio da terra. Então, Adam, Que seria Adam, Adão, Que vem da mesma palavra terra, Ele veio da terra, Do pó. A mulher já não. Ela vem da onde? Da costela. Que é algo superior. É algo que está acima da terra. É algo que está acima, Bem longe da terra. Então a mulher, Dentro da cultura judaica, Oral, Ela possui até um grau de importância, E de realeza, Maior do que os homens. Vou contar uma historinha para vocês. Dizem na Torá Oral, Que quando Moisés subiu no Monte Sinai, Para receber os 10 mandamentos, As duas tábuas da lei, Quando ele subiu para receber os 10 mandamentos, Ele estava demorando muito. Ele ficou demorando demais ali. E o que que aconteceu? Ele pegou, Ficou durante 40 dias e 40 noites lá, E todo o povo hebreu, Que havia saído do Egito, Ficou confuso, Não sabia o que fazer. Porque eles não viam Moisés. Então eles fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um ídolo de ouro. Um ídolo que eles haviam talvez se inspirado em algum deus egípcio, Algo assim parecido. Mas naquele momento, Para aquele povo, Veja bem o que eu estou dizendo. Naquele momento, Para aquele povo judeu, Para aquele povo hebraico, Era proibido ter esse artefato no meio deles. E diz que os homens começaram a adorar o bezerro de ouro. Na tora oral, Que é transmitida de boca a boca, Diz que as mulheres se recusaram a adorar o bezerro de ouro. Porque elas sabiam que era errado. E elas tinham mais intuição que o homem. A mulher é mais sábia. A mulher tem mais intuição. A mulher não é precipitada como nós homens. Nós somos precipitados. Nós tomamos decisões no calor das emoções. E a mulher, quando é espiritual, Quando ela tem espiritualidade na vida dela, Quando ela tem o rema, Que é a vida divina dentro dela, O logos transformado em vida, Quando ela tem isso dentro da vida dela, Ela é uma mulher diferenciada. Ela não fica batendo boca. Ela não é precipitada. Ela não é violenta. Ela sabe ganhar o seu casamento e não perder o seu esposo. Ela sabe ser mais inteligente do que a amante. Entendeu? Ela sabe conquistar tudo o que ela quer do marido. E o bobo ainda acha que é ele que está fazendo. Ela consegue tudo o que ela quiser. Quando ela tem sabedoria e espiritualidade na vida dela. Então, enquanto os hebreus estavam adorando ao bezerro de ouro, Que naquela época era proibido, As mulheres se recusaram. Porque elas estavam em contato com o sagrado. Elas estavam em contato com o divino. Então elas sabiam que aquilo era errado. E elas se recusaram a fazer isso, Segundo a Torá Oral. Qual é o conselho que eu quero deixar pra todos vocês? Eu fico maravilhado de ver vocês, mulheres, Como vocês são guerreiras. Eu não vou citar o nome de todas aqui, Mas eu vejo, eu assisto, eu acompanho, Canais e Facebooks de verdadeiras guerreiras. Eu acompanho o canal da Lua Valente, Ao qual eu sou inscrito lá. E como ela é uma mulher valente. Valente pelos estudos, Valente pelas posições, Valente em cruzar os oceanos, Em morar em outro país. Valente em encarar um casamento. Valente em defender as suas teses. Eu admiro pessoas como a Lídia, por exemplo, A Lídia Lima, Que é dona do canal Espiritualidade e Movimento. Que é uma moça que batalha, Trabalha, cuida da mãe. Uma senhora, Já um pouco de idade, Doentinha. E ela sempre está sorrindo Ao lado da mãe, Tirando fotos, E trazendo palavras de entusiasmo, De esperança. Sabe? A Thaís Rebeck, Que é uma menina que está aí, É... No Facebook, Mais do que no Youtube, né? Eu sempre a vejo no Facebook, Mas é uma menina que defende suas opiniões, Pode errar, pode acertar, Ela... Ela... A Thaís, eu acho que se um dia ela falar algo, Que ela errar, Ela vai ter a humildade de pedir desculpas. É gente assim que eu gosto. A Nazaré Mota. Nossa, tem tanta gente aí. Mas eu não poderia me esquecer, De falar da Zaira. A Zaira Gonçalves é minha outra metade. A Zaira Gonçalves, Ela é a voz da razão. A Zaira Gonçalves, Ela complementa a minha vida. Ela complementa, A minha felicidade. Porque quando a mulher é tola, Quando a mulher não é espiritualizada, Quando a mulher não tem vida com Deus, O marido se torna manco. Manco. E nenhum relacionamento dá certo. Na Torá Oral, Diz que a mulher, Ela tem o poder, De... Fazer um casamento, Um relacionamento, Ser rico, Ser rico, Abastado, De bênçãos, Do eterno, Como ela pode colocar tudo a perder. Então eu quero dar um conselho, Aos homens que estão me ouvindo, Ouçam mais as suas esposas. Escutem o que elas têm a dizer. Escutem o que elas têm a falar. A mulher, A mulher, A mulher é mais intuitiva. A carta da sacerdotisa, No tarô de Marcélia, Em qualquer tarô, Nos mostra isso. A carta da papisa, Ela sempre mostra, Ela sempre mostra a intuição feminina. A mulher tem uma intuição privilegiada. Ouça mais a sua mãe, Se você não tem esposa, Se você não tem namorada. Escute a sua mãe. Ouça a sabedoria que ela tem. Escute os conselhos que ela tem pra te dar. Ouça a sua namorada, Se você estiver namorando. Ouça o seu noivo. Perdão, A sua noiva. Ouça a sua noiva. Ouça a sua namorada. Ouça a sua noiva. Ouça a sua esposa. Elas possuem uma conexão privilegiada, Com o plano astral. O sagrado está nela. Ela é o cálice. Ela é o graal. Ela é a portadora, Dos segredos, Mais ocultos, Da magia. Da espiritualidade. A mulher, Ela é capaz de gerar uma vida. Nenhum homem, Nesse mundo, É capaz de colocar outra vida no mundo. A mulher, Ela é capaz de gerar uma vida. E colocar nesse planeta. Olhe a importância. A mulher, Ela assume o papel de co-criadora, Ao lado de Deus. Ao lado da divindade. Ela é utilizada, Ela é capaz de gerar uma vida. Ela é capaz de gerar uma vida a este mundo. E que homem tem o poder de fazer isso? Que homem tem o poder? O homem não tem o poder de fazer a chuva parar. O homem não tem o poder de parar de relampejar. O homem não tem o poder para tantas coisas. E ele também não tem o poder de gerar uma vida dentro dele. E sofrer as dores de parto. Mas colocar um ser humano, um ser vivo na face da terra. Olhe a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe. Como uma parte do sagrado. Respeite-as. Honre sua mãe. Para que te vá bem sobre a face da terra. Para que você tenha longos dias Sobre a face deste mundo. Honra a tua mãe. Ame a sua mãe. Vire para a sua mãe. Para a sua esposa. Vire para a sua namorada. E diga o quanto você a ama. Pare de brigas. Pare de discussões. Eu já fiz muito isso. Hoje eu já sou avô de vários netos. Vários netos. Procuro com todo o coração evitar discussões. Porque depois você se arrepende. Depois você se arrepende. Porque você diz coisas que talvez aquela pessoa não merecia ter ouvido. E ela diz, acaba dizendo coisas que acabam mexendo com você também. E isso vai desgastando um casamento. Você mulher, conecte-se à espiritualidade. Esteja conectada ao sagrado. E leve luz para a tua casa. Você é o para-raio. Você é, dentro da sua casa, a palavra certa. A palavra correta. Dê opiniões ao seu marido. Tomem decisões juntas. Nós não estamos vivendo na época das cavernas, que quem manda é o homem. Hoje as decisões são tomadas em comum acordo. Marido e mulher, juntos, tomam uma decisão. Agora, vai um conselho aqui para os maridos. Ouça mais a sua mulher. Escute mais a sua mulher. Quando ela falar, essa pessoa não presta. Abre teu olho. Ela sabe o que ela está falando. Quando a tua mulher falar assim, esse emprego não é para você. Abre teu olho. Quando a tua mulher disser, amor, não compra isso. Você não precisa disso. Amor, não compra isso agora. Nós não podemos. Ouça a sua mulher. Ouça o que a sua mulher está dizendo. Porque muitas vezes, nós notamos que a mulher gosta de falar. Ela fala praticamente o dia inteiro. E os maridos fingem que as ouvem. Fingem. Eles fingem que as escutam. Mas na verdade, ela está falando e eles não estão prestando atenção. Quando deveriam. Porque ela pode estar enxergando algo que você não está enxergando algo. Quantas vezes a Zaira enxergou coisas que eu não estava enxergando. Quantas vezes a Zaira me alertou de coisas que eu não estava conseguindo ver. Eu tenho aí uma amiga aí que participou hoje num post, a Thaís. Ela me alertou sobre uma situação. Eu ouvi. Falei, ah, mas talvez a pessoa mude, né? Algo assim. Vamos tentar. Estamos tentando trabalhar com essa pessoa. Mas a Thaís estava certa. Deveria ter ouvido ela. Então assim, essas mulheres, várias sacerdotisas. Desculpa que eu não citei o teu nome. Tem tantas mulheres aqui no meu Facebook. Tantas mulheres no meu canal. Tem tantas mulheres no meu canal. Que eu quero homenagear vocês. Parabéns pela espiritualidade que vocês têm. Parabéns pelo discernimento que vocês têm. De todas as situações. Sejam elas físicas, espirituais. Qualquer tipo de discernimento. Vocês são ótimas. Vocês são muito boas. Parabéns porque são ótimas. Em jogos oraculares. São muito boas naquilo que fazem. Leem otimamente jogos como tarô, búzios, cartas, ciganas e tudo mais. Parabéns pela intuição que vocês possuem. Por essa conexão ao sagrado. E muito obrigado. Em nome de minha mãe, que já não está mais aqui. Fez um ano que faleceu. Um ano e dois meses. Mas eu agradeço vocês mulheres por ter me dado vida. Graças a vocês, hoje eu existo. Hoje eu estou aqui. Parabéns a vocês que são mulheres. Parabéns para vocês que são magistas. Mulher pode ser magista, sim. Mulher pode ser maga, bruxa, sacerdotisa. Que bandeira, um bandista. A mulher pode ser o que ela quiser. Ela tem toda a liberdade. E eu também quero fazer uma extensão. Os homossexuais também possuem esse lado feminino muito forte dentro deles. Vocês também têm essa liberdade total para praticarem qualquer leitura oracular. e qualquer sacerdócio espiritual aqui na Terra. Porque o sagrado feminino também está dentro de vocês. Fica aqui o meu grande abraço. Meu beijo no coração de cada um de vocês. E eu quero lembrar vocês, todos, todos vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do Mago, vá lá. Canal do Mago no YouTube. Ou aqui embaixo no YouTube. Canal do Mago. Inscreva-se no Canal do Mago. Faça parte da nossa família. Somos hoje 217 mil pessoas. Estamos rumando aí para 220 mil já. Muito obrigado. Porque eu sei que 50% é feito de mulheres. E 50% é feita por homens. Então vai aqui meu abraço aos homens. Não fiquem aí com ciúmes. Porque vocês também podem ser muito bons naquilo que fazem. Mas ouça mais a sua esposa. Fica a dica da noite. Porque ela está conectada com a energia cósmica que muitos chamam de Adonai. Muitos chamam de Javé. Muitos chamam de Jeová, de Deus, de Zeus. E vários nomes aí. Mas ela está conectada com essa energia cósmica. E pode te dar uma direção perfeita para a tua vida. Tá bom? Fica aqui então o meu pedido. Caso você ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Eu sou o Mago Anael. Desde 2011. Percursor da magia Goécia Salomônica. Aqui dentro do Youtube. Onde eu trouxe a Goécia de Salomão. Se você quiser conhecer mais sobre o sistema. Se você quiser fazer um curso comigo. Vou deixar aqui para vocês também o nosso banner da nossa loja. Exoteria.com.br Exoteria.com.br Você entra na loja. Lá tem os nossos cursos. Lá tem o Anel de Salomão. Esse aqui que eu estou usando é de ouro. Olha que lindo. Esse aqui é de ouro. Anel de Salomão. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. É um anel realmente especial. Esse aqui que eu estou usando é o de ouro. Tá vendo? Não sei se deu para vocês verem direito aí. Esse aqui é o de ouro. Lindo o anel. Tem ali no esoteria.com.br Tá bom pessoal? Então se você quiser falar comigo também. Nós temos um outro método. Que você vai conseguir falar comigo. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. O banner da esoteria. E vou colocar aqui. O meu e-mail. Quer falar comigo? Escreva para. Magoanael. Arroba. Hotmail.com Magoanael.com Hotmail.com Qualquer problema que você estiver passando no seu casamento. Na sua vida profissional. Na sua empresa. Com seus filhos. Com a sua espiritualidade. Você sente que você foi magiado. Você sente que você está sendo vítima de ataques mágicos. Você sente que você está sendo vítima de ataques espirituais. Me procure. Olha. Magoanael.com Arroba. Hotmail.com Desde 1987. Trazendo luz para a sua vida. Uma luz. Uma esperança. E uma porta aberta. Para você encontrar a solução. Para o seu problema. Escreva para mim. Magoanael.com Arroba. Hotmail.com Ok pessoal? Bom. Pessoal. Fica aqui. Meu grande abraço. Meu beijo a vocês. Shalom Adonai. Que Adonai esteja abençoando a vida de vocês. Que Adonai esteja enviando seus anjos até vocês. Estejam trazendo prosperidade. Esteja trazendo bonança. Que esteja principalmente na linha do arcanjo Rafael. Esteja trazendo cura. Restauração da vossa saúde. Que o arcanjo Uriel esteja trazendo trabalho. Emprego. Esteja trazendo ganhos financeiros para você. Que você comece a ganhar. E ver o que você está conquistando. O que você está ganhando. Sabe? Tem pessoas que recebem. E parece que o salário sai como água. No vão dos dedos. Que Uriel. Que o arcanjo Uriel com a sua falange. Esteja guerreando ao seu favor. Fazendo com que você aproveite o dinheiro que você ganhe. Com o que há de melhor nessa terra. Show doença. Show preguiça. Show magia negra. Show olho gordo. Show inveja. Show dor de cotovelo. Que venham bonanças. Prosperidade. Que venham riquezas. Que venha saúde. Para nós. Para nossas famílias. Para os nossos cônjuges. Para os nossos filhos. Para todos os nossos netos. Para as pessoas que nós amamos. Que Adonai abra o seu bom tesouro. Os céus. E faça vir sobre nossas vidas. Toda sorte de bênçãos. Que nós estamos aguardando. Ainda para essa semana. Tá bom pessoal? Então se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Faça parte da nossa família. Você será muito bem-vindo. Parabéns a você mulher. Pela valentia. Pela coragem. E por nos inspirar. Obrigado. Porque vocês nos ensinaram. O que é o amor. Eros. O amor de homem. E mulher. Muito obrigado. Que graças a vocês. Nós descobrimos. O quanto. O amor. Entre o homem e uma mulher. É capaz de fazer. Um homem feliz. Muito obrigado. Porque nós. Porque nós. Seres humanos. Não teríamos vida. Sem vocês. Nós nem teríamos nascido. Obrigado pela felicidade. Que vocês nos proporciona. Sendo uma. Juntamente conosco. Lutando. Pelos mesmos ideais. Pelos mesmos objetivos. Obrigado. De coração. Porque vocês nos ensinaram. O sentido da palavra. Amor. Um grande beijo. A todos vocês. Que a Donaia abençoe. Cada uma de vocês. Cada um de vocês. E que vocês possam compartilhar esse vídeo. Eu vou colocar no YouTube também. E que nós possamos ser agraciados. Cada vez mais. Com a presença de pessoas ilustres. Iguais a vocês. Aqui. Nesse meio. De comunicação. Um grande beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Shalom. Adonai. Adonai. Shalom.